101.5 Frey Caneca FM está no ar, o programa Salada Pop na sua emissora pública do Recife. E agora iniciamos o Faixa de Entrevista, esse espaço que é dedicado para uma conversa mais profunda, com o tema de seu interesse. E aí eu convido agora você para ficar ligado nessa conversa, porque hoje estamos recebendo Karine Oliveira, ela que tem 27 anos, nascida e criada no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, na Bahia. E o assunto da nossa entrevista é sobre o projeto Wakanda, Educação Empreendedora, iniciativa que ensina micro e pequenos empreendedores a impulsionarem seus negócios. A gente lembra você que essa conversa é transmitida pelo Facebook, então você pode compartilhar, além de poder ouvir no rádio, assistir na internet, deixar seu comentário, fazer com que esse bate-papo chegue mais longe para outras pessoas. Bem-vinda, Karine. Conta um pouco mais sobre esse projeto transformador aí na Bahia. Tá, então, olá, divindade. Agradeço muito esse convite. Eu queria falar um pouquinho sobre a Wakanda, estou daqui de Salvador, para poder falar um pouquinho sobre a Wakanda. E assim, gente, não é nada demais. A Wakanda é uma startup de impacto social. Para quem não sabe startup, são aquelas empresas que têm uma base tecnológica, entendeu? Lembra do Uber, lembra da Nubank e tal? Isso aí são startups. E a Wakanda, o que a gente faz? A gente faz a tradução de conteúdos. Agora sim, imagina você, para além de inglês, português, espanhol, você começar a entender que a linguagem informal e regional da sua região pode também ser o idioma para poder a gente traduzir os conteúdos. É isso que a Wakanda faz. A gente pega essas linguagens e a gente traduz conteúdos de empreendedorismo, conteúdos técnicos de empregabilidade para apoiar empreendedoras e empreendedores e aquela galera que quer chegar no mercado de trabalho. E o mais legal do que a gente consegue fazer isso é que, assim, hoje a gente está no online, então a gente está hoje com cursos online, todos eles no WhatsApp, porque o nosso objetivo é apoiar quem empreende por necessidade. O nome é muito grandão, mas o esquema é o seguinte, assim, ó. É para você que está aí, que começou a fazer esse corre, esse bico, entendeu? Só que sem o tempo, tá ligado? Você começou a empreender não porque você acha bonitinho, tá ligado? Não porque você tinha que colocar como dentro de casa, só porque você empreenda de uma outra forma. Então imagine uma empresa nascer do nada e já ter que dar resultados no mesmo dia. Essa é a realidade de quem empreende por necessidade. E nosso objetivo com a Wakanda é, literalmente, apoiar toda essa galera. E conta para a gente, Karine, de onde foi que nasceu a ideia de investir em um projeto para capacitar outros empreendedores? Então, assim, a Wakanda, ela nasceu em 2018, muito de uma dor minha. Eu conheci empreendedores em 2016, nesses cursos aí e tal, e eu não me sentia muito bem porque eram só sempre palavras em inglês, esses exemplos sempre de fora, fazia com que realmente eu não me enxergasse naquele ambiente. E aí, logo no mês de 2018, depois do filme do Pantera Negra, eu fiquei muito empolgada com aquela, com toda aquela noção de como seria a população negra sem ter sido colonizada, né? E aí, a partir eu falei, olha, vou construir o Wakanda aqui. E aí que eu percebi que eu tinha uma habilidade muito legal, onde eu conseguia traduzir os conteúdos. Então, eu sempre procurava saber, nos pequenos empreendedores daqui de Salvador, histórias que eram parecidas com a minha, histórias que eram perto da minha. E aí foi que eu entendi que esse era o legal, né? Que era esse o objetivo. Então, a empresa da Wakanda, ela nasceu em 2018, com esse objetivo mais de trabalhar com empreendedorismo mesmo, de verdade. E a gente conseguiu apoiar muitas mulheres negras desde então. Até agora, são 900 pessoas impactadas, atendidas pela empresa, né? Nesses três anos que a gente tem. E a ideia de agora é atender muito mais, né? Realmente chegar a mil, duas mil pessoas por aí no Brasil afora. E o mais legal é que, assim, a gente percebeu que, na verdade, nossa galera da periféria, a gente sabe muito de empreendedorismo, viu, gente? O que a gente não sabe é o termo técnico, o termo inglês, o termo bonitinho daquilo que a gente faz. E muito bem, muita parte disso, que a gente começou a pegar e dizer assim, não, gente, eu não vou ensinar ninguém a empreender, eu só vou mostrar o que a gente tem de potencialidade e já tem de bom. E aí me conta uma coisa, como é que na prática isso funciona? O que é que é uma mentoria, dão aulas de matemática, de economia financeira no sentido de gestão do negócio, marketing? O que é que motiva os participantes? Show. Então, assim, a Lacanba, por ser uma empresa de educação, a gente tem todos os produtos de educacionais. Então, tem cursos, imersões, mentoria, consultoria e por aí vai. Mas, por exemplo, o que a gente percebeu nesses três anos é que a maioria da nossa galera tem problemas, geralmente, em três áreas. Ou é em planejamento, ou é em gestão financeira, ou é em comercialização, entende? Quando não tem os três problemas ao mesmo tempo. Então, a partir daí, a maior parte dos nossos cursos foram primeiramente para essa área. E no curso do volume 2 é que a gente vai ter outras ideias. Por exemplo, para quem já está um pouquinho mais à frente, que está pensando em logística, expansão, treinamento de equipe, expansão de mercado. Então, para uma galera que está um pouquinho mais à frente. Mas, até então, o que a gente faz são esses conteúdos. E na Lacanba, as atividades sempre são práticas. Por quê? Porque o que não falta por aí é uma galera aí que dá aula, que dá conteúdo, entendeu? E qual é o problema do conteúdo? É que só quando você vai colocar em prática que você percebe se você aprendeu ou não aquilo. Geralmente, não está lá. Então, por isso que na Lacanba, a gente foca muito em habilidades. Então, a gente literalmente vai treinar, vai dar atividade, você vai testar, você vai fazer atividade assim com a gente na Lacanba. Porque quando eu saio e bota massa, eu percebo qual a sua necessidade. E a partir daí, eu já consigo te ajudar. O projeto, você já nos adiantou, que tem uma dimensão incalculável, né? Mais de 900 participantes. Como é que você desenvolve essas metodologias? Tem apoio de alguém? Você busca outras especializações para poder assistir esses empreendedores? Como é o seu trabalho enquanto treinadora, capacitadora dessas pessoas? Então, assim, eu trabalho com pequenos negócios desde os meus 19 anos, né? Então, basicamente, a metodologia da Lacanba nada mais é do que esse conjunto de experiência que eu já sei de sete anos, trabalhando com pequenos negócios. Eu já trabalho com cooperativas, associações, comunidades indígenas, quilombolas, e pequenos empreendedores de Salvador. E por conta dessa vasta experiência também com a economia solidária, eu vou compreender que existe um outro jeito de empreender, entendeu? Que não é somente esse, do Fiquiri como rotentão. Então, a partir daí, o que eu tenho feito é simplesmente ir para o empreendedorismo, ir para outras partes, outros lugares, mas a minha parte é de raquear a estrutura e, literalmente, traduzir todos os conteúdos que eu já aprendi. Se você tiver de dar uma dica para quem não está nos escutando agora, nesse momento de pandemia, de tanto desemprego, de tanta desesperança, mas que a pessoa tem vontade de empreender ou talvez de buscar um apoio para o seu negócio, o que é que é fundamental pensar para quem está já no negócio e quem quer começar? A primeira coisa, que eu acho que é mais importante, é, literalmente, seja apaixonado pelo que você está fazendo. Porque, ao contrário do que eu disse, quando a gente está apaixonado por alguma coisa, a gente procura formas de ela dar certo. Então, a primeira coisa é essa, porque empreender não é fácil. Botar uma empresa para rodar, é mais fácil. Então, você precisa de muita paixão, muita dedicação para poder compreender como fazer aquilo dar certo. E aí, a segunda dica é nunca deixe de procurar conhecimento. E eu não estou aqui só falando sobre conhecimento da academia. Às vezes, conversar com as pessoas, trocar uma ideia, é também buscar conhecimento. Então, converse com pessoas da área que você quer empreender, para poder entender sobre o mercado, interesse de várias pessoas, e começar a compreender quais são os erros que elas já cometeram, que você pode, né, pular a etapa e não cometer mais. E a terceira coisa, que eu sempre coloco, é, tenha um círculo seguro de pessoas. A gente, como são pessoas negras, em pessoas periféricas, empreender vai ser o dobro do desafio por conta dos nossos afetos. Então, sempre tenham pessoas ao seu redor que, para além de apoiadores, sejam pessoas que colem com você mesmo. Às vezes, a gente só precisa de apoio, e apoio real. Quando eu falo de apoio, não é aquela galera que quer a cuba de graça, não, tá? É a galera que compra e que faz você crescer porque é bom. Então, sempre tenham essas pessoas ao seu redor. Às vezes, a nossa família, e tudo bem. Não é porque eles são maus, é porque, entenda, quantos empresários e empregadas têm com a nossa cara preta? Poucos. Entendeu? Então, a nossa galera, às vezes, não entende a linha, mas não tem razão até a gente for lá realizar. Mas não se esqueça de ter pessoas ao seu redor, porque vão acontecer os dias que não vão ser tão legais assim. Tem dias de luta e tem dias de glória, tá? Mas é sempre bom a gente lembrar o quanto é incrível e ter pessoas que nos lembrem isso também quando a gente precisar. Então, serão essas três dicas. E a quarta e última, importante, é invista na sua saúde mental, porque quando sua mente vai mal, parceira, parceiro, nem o ovo frito sai bom, entendeu? Karine Oliveira, do Projeto Wakanda, da Bahia. Karine, conta pra nós quem tem interesse em conhecer mais o seu projeto, como é que você mobiliza a comunidade, é grátis, recebe, paga algum recurso, porque certamente quem está nos ouvindo agora deve estar muito interessado em participar desse projeto pra melhorar o trabalho comercial, pra se engajar, enfim, pra buscar visibilidade, nos dá detalhes desse trabalho que você faz. Então, pronto, Deus, assim, a Wakanda é uma empresa, Deus, e por ser uma empresa, todos os nossos serviços são pagos, entendeu? Então, nesse caso, o que a galera pode fazer? Pode acompanhar lá pelo Instagram, arroba, underline, arroba, Wakanda, underline educação, e lá a gente lança todos os nossos cursos. Isso também tem o nosso próprio site, né? Wakanda.educação.com.br, e você pode estar acompanhando o nosso trabalho. Mas todos os nossos cursos são pagos, porque a gente entende, principalmente, que é o que a gente quer incentivar a galera, é investir no próprio negócio, então, se invista através da Wakanda. Geralmente, a gente faz algumas turmas, esse ano já rolou duas já, então, a gente vai estar pensando agora para o final do ano rolar mais uma turma do nosso produto chamado Empreendimento, perdão, acelerando o seu corre, com o nosso produto digital, e que você pode acessar ele, comprar, e finalmente, e ter todo o conteúdo por WhatsApp, que é muito legal, porque você pode poder fazer o seu curso de casa de uma forma simples e descomplicada, tá? Mas, assim, a gente está em todas as redes, mas acompanha o Instagram, que é a página oficial, que é mais novinhada, para você estar acompanhando quando vai abrir turma, quando é que a gente vai pedir, vai chegar aí, em outros estados. Karine, só para a gente finalizar, certamente, você com tantas histórias boas que você deu essa mentoria, tem alguma história, assim, que você queira nos contar, que é inspiradora e que vai motivar a todos nós? Maravilhoso, tem várias, né? Não falta a história boa para contar, então, vou contar a história aqui desse boné maravilhoso, o dono do empreendimento se chama Michel Pereira, a gente se conheceu em 2019, e o Michel era, literalmente, aquela pessoa que fazia tudo, né? Tipo assim, ele tem vários empreendimentos, e aí, em uma das aulas de edificação, o que eu expliquei para ele? Que, tipo assim, que ele não vendia boné, porque boné, todo mundo vende, ou que ele vendia, na verdade, era o conceito de você poder, levar o seu orixá no ori, que é a cabeça. E aí, depois de falar isso para o Michel, foi muito legal, porque ele começou a compreender como é que ele poderia melhorar a estratégia de negócio dele, e a partir daí, começaram a vender outro nível de boné, porque não é boné, sabe? É, e para o ori na cabeça. E aí, depois disso, Michel conseguiu entender isso, e desenvolvedade muito grande, mas muito linda, de como colocar essa essência, de como colocar esse diferencial para fora, e os bonés, eles começaram, estão vendo, custam, né, 90 reais, e vende, gente, e vende porque é lindão. Então, acho que assim, assim como histórias como o Michel, a gente tem que aprender primeiro que empreendimento com o olho do dono, então tem que focar, gente, não adianta ficar fazendo milhares de coisas, né, porque vão ser todas as coisas pequenininhas, quando você realmente quiser crescer, ganhar uma grana, vai ter que focar. E outra coisa, que é o que a gente aprende com o Michel, é tenha diferencial, porque senão você vai ficar disputando com todo mundo, não é isso? E a gente não quer disputar com todo mundo. Chegamos ao fim dessa entrevista, Karine Oliveira do Projeto Arcanda, lá da Bahia, que capacita mulheres e homens das comunidades para o empreendedorismo, foi muito bom conversar com você, é uma honra receber aqui, queremos impulsionar também nesse trabalho os pernambucanos, as pessoas aqui de Pernambuco que estão aí nesse processo de empreender, foi muito bom conversar contigo, Karine. Eu que agradeço, o beijo, que sempre se você quiser, a gente volta aqui para bater esse papo e outros também, viu? Então, gratidão a toda a minha galera aí que está ouvindo a gente, e não se esqueça de acompanhar o nosso conteúdo e também o conteúdo da Rádio, está a história. Muito obrigado, Karine, essa entrevista foi gravada, está sendo, na verdade, foi gravada pela internet, e hoje a gente conversou com Karine Oliveira do Projeto Arcanda, Educação e Empreendedor, uma iniciativa que ensina micro e pequenos empreendedores a impulsionarem seus negócios.